Meu nome é Ismael Alcaciba Jones, sou escritor e poeta independente, autor do livro Busca Incessante, uma coletânea com 100 poemas que fala de amor, algumas decepções e também um pouquinho de política bem devagarzinho para a gente não esquecer que nós somos cidadãos também. Entre os poemas que eu tenho no meu livro, eu vou ler o Confidências. Confidências. Quando ainda menino sonhava em ser grande, não grande no tamanho, pois isso sei não seria, mas grande talvez por dentro, ser honrado, ser gente, mostrar o meu talento. Todo mundo tem um dom, alguns mais, outros menos, mas todos temos um dom. Temos sim que despertá-lo dentro de nós, extravasá-los. No momento certo, na hora certa, deixá-lo fruir como cascata, que naturalmente vai crescendo até que se transforma em linda caixoeira. Mas a cascata precisa de cuidados. É necessário retirar o lixo, que porventura venha obstruir-lhe a fonte, pois sem alimentação certamente secará. Hoje, já grande no tamanho, sei que com uma cascata, preciso de fonte límpida. Só assim conseguirei crescer, tornando a realidade o sonho do menino. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto